MÚSICA 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 Olá pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo Mais uma partida de LukiPixelmon 5.0.1 É verdade pessoal! Hoje estou aqui com o Janzinho Olá Janzinho, tudo bem? Um Janzinho Mano Mano Estou chegando Estou chegando Estou perdendo Eu estou aqui de volta para mais uma partida de LukiPixelmon E Mano Eu queria vos dizer que nas últimas duas partidas Onde eu vos pedi Para vocês deixarem o vosso like Para nós estourarmos o botão do like Mano Foi animal Há dois dias Não Já é feio Não sei Coisas assim Coisas assim Comentem muita coisa Partida Hoje estamos aqui É porque é meu primeiro mapa Estamos muito perto Faltam menos de 60 mil inscritos Só vai Ok Tem ali o Janzinho O Janzinho está ali em cima O Janzinho E depois as placas estão ali Ok E depois para este lado Diz aqui surteio Exatamente E acho que tem aqui uma coisinha O que que é isto? Caso eu abrir LukiBlock Mano Mano Surpresa Ganhei uma surpresa Tem que ter um Ganhei uma surpresa Uma Nether Star Ganhei uma Nether Star Não precisa disso para ganhar Olha está aqui outra coisa O que é isto? Ah mano outra coisa não Pisiam Olha pronto Deixa eu pisar Deixa eu pisar Sai sai Vai ser uma coisa para mim Surtido Ah mano não mentira Ah mano mentira Ah mano quantas coisas te deu mano Dois blocos de esmeralda Uma Nether Star E um bloco de diamante Ah mano não tem mais nada Ah vai pô caraças mano Pelo amor de Deus mano Meu Deus do céu mano Ah vai 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 fazer o seu bem Vai Casio participante Ok eu vou para este lado vai Ah pô caralho também Olha eu ganhei mais uma Nether Star ok E ganhei um Ah Dioxys level 1000 Oh my god Ganhaste alguma coisa? Acho que o meu está bugado Não ganhaste nada? Não Não A sério? É Não ganhaste nada? Não Ixi Acho que o participante não te quer dar nada Será que bugou? Não Não tem nada Não tem nada aí nos dispensers Está vazio Iiiiih Acho que não tens nada Ixi Acho que não tens direito a nada Vamos fazer assim Pega um pokémon igual o seu Não 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 vai ter o Dioxys Vai te lixar Vai te lixar Sei lá pega outro lendário Não sei Não sei qualquer um mano Não sei Pega aí pensa num lendário qualquer e escolhe Sei lá Deixa eu ver Pode ser o 1000? Não é tão OP assim O 1000? É Pode ser o 1000? Pode Qualquer pokémon Tem que ser level 1000 São todos level 1000 Tá Os dois lendários vão ser level 1000 Ok Deoxys Ok Pera aí Deoxys Poké Give Circasio Deoxys Ah Level 1000 Nossa Senhora Mano Pessoal A partida de hoje vamos fazer assim Todos os lendários que surgirem Só os lendários vão ser level 1000 Todos os lendários que surgirem agora com os Lucky Blocks vão ser level 1000 Mano que coisa animal Que coisa animal Vai ser muito louco mano Vai ser muito louco Vai vamos então abrir os nossos Lucky Blocks Vai para o teu lado Eu vou então aqui para o meu lado E vamos lá então em 3 2 1 Só vai Mano se vier mais lendários vou ter pokémons a level 1000 Que abuso mano Que abuso mano Tu estás muito lixado Tu estás muito lixado Oh Vinasaur mano Não Vinasaur não mano Ah mano Vem uma coisa boa Ah mano Mano não veio nada aqui presto Oh mano Opa Estás de brincadeira mano Ah Venderpiu Mano não está a vir nada que preste Metapod mano Opa Vai para o caraças mano A sério que lendária que tu veio Não sei Ah vai para o caramba Mano a sério vou te bater mano Se eu conseguir capturar Ah consegui Vou te bater mano Que ele voa sabe Que nojo mano Que nojo mano Que nojo mano E a mim não veio nada mano SAI É da mãe Toga pi de bosta Ao reis To ao reis To E aí Oh Que? Olha um Fennekin Um Fennekin não A última evolução do Fennekin Vem cá Captura Captura que eu quero ver depois o nível dele Oh o demo Oh ele é do deserto Que louco Não sabia Ou um tempo Ok 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 Mano Mentira Que foi que está gritando aí Mano veio o fogo de artifício E não caiu nada Estás de brincadeira Que veio o fogo de artifício E não caiu Nem rare candy Nem diamante Então o que aconteceu? Que pena What the fuck mano Ah que lixo Pera aí Game Modo 1 Vamos lá então pegar aqui Nos ferros estão aqui em baixo São 9 São 9 Pronto ok Tá feito Vamos lá então Pera aí já já agora A parte desta bosta daqui Calma Pronto parte isto Pronto já está Ok Em modo 0 Pronto ok Já temos então aqui mais Lucky Blocks Com sorte Ok Vai vir tempo Vai vir tempo? Deixa tá Deixa que venha tempo Mano qualquer dia eu vou pôr os templos a valer E eu quero ver o que é que tu vais dizer quando os templos vêm a valer Se vais dizer vai vir tempo Vai vir tempo Vai vir tempo Vai vir tempo Olha para mim Eu estou a dizer que vai vir tempo Filha da mãe É um gasta É um gasta Que bosta Que bosta Que bosta mano Um wheezing mano Não Mano vem Olha vem o templo Filha da mãe Que graça Sim A cena é que nesta versão já dá para utilizar os templos Só que eu não quero os povos a valer Porque simplesmente é como se fosse má sorte que nos vem Não Simplesmente Tipo em vez de vir um lendário não Vem um templo Pronto Sim sim Mas o pessoal pede sempre para os templos ficarem a valer Mas não gosto Sei lá Qualquer dia eu faço uma partida onde os templos valem Sei lá Alguma coisa assim Pronto peraí Mano vem alguma coisa que preste pelo amor da santa Pronto Pelo amor da santa Ah é lendário tem que ser level 1000 né Sim Qualquer lendário é level 1000 Ah mano tu tens dois level 1000 né Uhum Pô caraças mano Qual é o lendário que veio Zap Ah pronto Pelo menos Epá mas mesmo assim Mesmo assim Quer dizer eu tenho um Deoxys Mesmo assim ele é forte Eu tenho um Deoxys Mano eu estou muito mal What the fuck Eu tenho Pokémon level 29 Agora que eu percebi What Eu também estou mal Tu também estás mal? Uhum Tirando o Zap Filho da mãe O gajo tem dois Pokémon já level 1000 e está a dizer que está mal Ah vai te lixar What the fuck Tá Vamos lá ver o que que vem agora Vamos lá ver se eu consigo agora Pronto assim Eu nem vi os ataques mas eu vou ter que ver Deixa ver Pronto este está com os ataques bonzinhos Hummm 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 Ok O problema O problema O problema É que eu estou muito lixado aqui Oh my fucking god Eu estou muito lixado aqui O que que eu vou fazer Que que eu vou fazer Que que eu vou fazer Perde apoiar Eu não tenho M Oh meu Deus do céu Este Pokémon também Veio ao Rio Ok este está mais ou menos Este está um desa… Está uma bosta. Está uma bosta. Estão todos um lixo. Eu vou perder bem feio. Vamos lá para o ginásio. Vai para o caraço. Filha da mãe. Vamos ver como é o ginásio. Vamos ver se o ginásio é fixe. 3, 2, 1 e... Olha tem um monte de espectadores. Está bonito o ginásio por acaso. Ficou fixe. Ok, pronto. Eu fico do lado vermelho. Lado vermelho vai vencer. Solta o teu pokémon. Anda, solta logo. Qualquer um vai. Alakazama. Mas solta um Alakazama. Por que os meus pokémons sempre têm que perder vida? Por que todos os meus pokémons têm que perder vida? Eu não consigo entender. Não consigo entender. Eu sou o único que sempre... Eu sou o único que sempre tem má sorte dos pokémons virem com menos vida. Ah, não! Ah, pronto. Ok, Easter Bunny. Ok, pronto. Meu Deus. Já estava pirando aqui. Meu Deus. Tá, vai. Vai logo. Nossa, Blastoise. Nossa senhora. Já tomei uma. Já tomei uma agressiva. Vai, ataca logo. Ah, mano. Tu tens que sair aqui. Ah, mano. Vai para o caraças, mano. Que bosta. Para com isso. Ataca. Por que que o meu pokémon nunca ataca? Olha para isso. Será possível, meu? Ai. Acabou meu ataque. What the fuck, meu? Era a bosta do Alakazam, meu. Não tenho pokémons mais. Ainda faltam todos. Tô lixado. Isso aqui. Tô lixado. Ai, por caralho. Nossa. Mata. Boa. Ai, por caralho. Nossa senhora. Não tenho nada já. Ai. Que lixo, mano. Que lixo, mano. Que lixo. Vamos ver se vai funcionar. Vai logo. Vai logo. Pronto, matou. Vai para o caralho. Essa bosta. Bosta. Caso. Esse rei. Até gravar. Deixa um like se vocês gostaram. Favoritas se gostaram muito. Comentem o que vocês acharam. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.